Me dá uma força aí, Taisí. O local tem sido alvo constante de bandidos que se passam por passageiros para praticar roubos e furtos. A falta de policiamento tem favorecido as ações criminosas, como nós temos agora na observação e na matéria do Zé Porto. Conta aí, Porto. Vazagrade é uma cidade que tem quase 300 mil habitantes, mas não possui um terminal rodoviário. O ponto interessante da cidade é o aeroporto internacional Manachal Rondon, mas, por outro lado, o outro sistema de transporte terrestre, os passageiros, os usuários, não têm nenhum tipo de apoio. Nós estamos aqui em um restaurante, o Manachonete, que funciona na Avenida Júlio Campos. Hoje, na realidade, é um ponto de apoio, que se apelidou aí de rodoviária da Vassa Grande. Mas é um espaço privado que há um tempo já funciona aí e acabou ficando como uma espécie de rodoviária. As agências de viagens alugaram espaços, tem um restaurante, lanchonete, tem algumas bancas de jornais e revista, mas para o passageiro não há estrutura nenhuma. O espaço é escuro à noite e fica esse temor, porque depois de um certo horário, a preocupação aumenta. Fora isso, aparecem sempre vários usuários de drogas, pessoas que ficam perambulando pelas ruas e acabam incomodando também os passageiros aqui. A gente não tem nenhum tipo de segurança, nem, como posso dizer, a gente fica exposto aqui, porque a gente mexe com dinheiro, não tem nenhum guarda, de vez em quando tem ronda policial, mas é difícil. É quando a gente chama mesmo, quando está precisando. Depois que acontece o fato, né? É, depois que acontece o fato e ainda demora muito para vir. Você liga um 190... Até processar essa ocorrência, a situação já foi... O que já assaltou já está muito longe, então é difícil. Os bandidos fingem que são passageiros, se passam de passageiros e acabam anunciando o roubo para vocês. Isso, chega, como não quer nada, pede o valor da passagem e quando você vai falar alguma coisa para ele, ele já anuncia o assalto e não quer saber. A arma apontada, ele já está entrando para dentro da agência, não quer saber de nada mais, só invadir. E aí, todo mundo ressente isso. É, todo mundo ressente, vai fazer o quê? A gente não tem nada de segurança aqui, você vai reagir? Eu acho que é muita falta de segurança aqui, que não tem. Se a gente está aqui, está à mercê, encosta um carro bem ali, uma moto, mete uma arma, toma a bolsa, leva o que tem, tchau. E aí? O passageiro está totalmente... A mercê. A mercê. É uma pouca vergonha, na verdade, né? Uma cidade como Vazia Grande, considerada a segunda maior cidade de Mato Grosso, e não tem uma rodoviária descendo para a gente poder aguardar o ônibus, né? Mais segurança, mais conforto, né? Tenho certeza que o pessoal daqui, nem só daqui, como quem viesse para cá também, achar melhor, né? Você não vê um policial aqui? Como é que você fica aqui? É complicado. Totalmente, nenhuma segurança. Você está andando, do nada o cara chega, para, te mete a arma, você tem que dar, vai reagir? Tem que deixar levar. A minha filha foi assaltada, levaram a moto dela embora. Essa preocupação cada vez maior aí, da falta de segurança, de conforto para os passageiros em Vazia Grande, isso aqui acabou virando aí uma vergonha para o Estado, para o Mato Grosso. Existe toda uma expectativa, a AG já colocou aí, existe todo esse projeto da reformulação do sistema de transporte intermunicipal, que se envolveria aí também licitações de terminais rodoviários, mas, até agora, esse processo não caminha. E quem paga caro é o passageiro, seja pelo preço e também pela falta de segurança. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.